De novo. Fala meus amigos. Só para atualizar a galera, a gente vai mostrar tudo o que está acontecendo praticamente ao vivo, certo? Você acabou de receber uma atualização. Aqui é um novo cardápio do Chris. Graças a Deus agora eu vou carbar pelo menos em três refeições, quatro. E eu vou fazer 30 minutos de cardio em jejum. E o que ele pôs de refeição para você, para você carbar? Batata, batata e macarrão. E pão com geleia. A primeira refeição. Aí sim, hein? Os pãozinhos daqui parece ser bom, tem muita padaria, velho. É? Tem muita padaria. Mas só que é o... É mais caro do que para mim, eu estou só com uma mesmo. É? Só para a 30. Coitado do Boaz. Liga para ele, Boaz. Fala que é uma coisa errada aqui, hein, velho? É. Faz parte, hein? Faz parte, porque cada um é um. Cada um é um, né? Mas eu estava com... Eu acabei de comer um mingauzinho e ele estava com o zero cargo. Eu estava com inveja dele, porque ele estava com o mingauzinho ali de Whey. E eu aqui no zero cargo. Já trocou, né? É. Agora amanhã cedo quem vai sofrer é o... Eu mesmo. Boazinho. Ah, eu tenho 30 cardio de manhã e 15 post-treino. Nossa, mano. Eu vou fazer o cardio junto. Boaz tá grande, hein? Boaz tá grande, hein? Boaz é enorme, mano. Nossa, boa ideia. Vai sair um vídeo aí com a galera. Aliás, vocês já assistiram esse vídeo. É verdade. Aqui é o treino do Boaz com o Ramondino. Aqui em Alicante. Treino muito chique. Muito chique. Está de frente para o mar, pá. Quem não viu, corre lá. Já se inscreve e assiste. Isso. Se embora, família. E agora, pessoal, vamos mostrar para vocês o gorila que está em seu habitat natural. Dormindo agora. O chão, tá, gente? Não tem o chão ali. E está um cano forte. Eu não consegui dormir direito no voo. Só fui dormir agora. E como vocês podem ver, está dormindo profundamente. Mano, você dormiu no voo, não dormiu? Mano, eu dormi no voo, dormi no carro, dormi... Tudo que acontece. Dormiu quando você chegou. Foi engraçado quando você chegou. Quando eu cheguei, eu não tirei nada, mano. Não, você só jogou a mala no chão. Estava muito cansado. Estava muito cansado mesmo. Acho que a posição do avião, do banco do avião, não dá um conforto. E também foi muito tempo lá, né, velho? Tem uma tensão. Quantas horas de voo? Acho que foi nove horas de lá e depois a gente teve que fazer meio que uma moldeação ali. E ir lá para pegar o Alicante mais uma hora e meia. É, desde a hora que a gente pegou o avião até a hora que a gente chegou aqui, deu doze horas, cara. É muito tempo, né? Eu saí de Curitiba cinco horas antes, cara. Então, para mim, deu dezessete. Para ele, deu dezessete. Por isso que fica cansado, né? É. Agora dá para ver que até você também é animado. Ele poderia ter ficado mais cansado que eu, né? Mas agora você já está mais feliz também, pá, entendeu? Agora o gorila, a primeira vez que ele conseguiu dormir, velho. É, mano, estava precisando, cara. Está roncando que nem um cachorro ali. Ele chegou, ele estava... Ele já era irritado, né? É, ele estava um pouco na tensão, né, mano? Agora ele conseguiu relaxar. Vai descansar um pouco. Que bom. Três horas a menos. Não, quatro horas a menos, eu acho. Quatro horas a menos. Não é, ô Juan, lá em São Paulo, né? Sim. Lá são três e meia da tarde agora. Aqui são seis horas? Não, oito e meia. É, oito e cinquenta e dois, velho. Pelo amor, estamos ouvindo você falar. Apresenta para a gente quem é esse que tem na tela. Esse aqui... Pai, dá um oi para as câmeras aí, para o pessoal da galera da Max Titani, do canal do Renato Cariani também. Todo mundo está vendo vocês aqui numa telinha pequenininha, meia escura. Se vocês puderem ir para o Claro, seria bom para eles poderem te ver. Ah, tá. Melhor. Vamos lá. Vamos lá. Então, galera. Esse aqui é meu grande aliado de vida. Meu pai. Hoje é o dia dele, né? Pai, feliz dia dos pais aí. Todo mundo já... Eu já te dei, né? Mas é bom sempre relembrar, né? Feliz dia dos pais. Obrigado por ter me dado a vida, a oportunidade de te dar orgulho. Tá bom? Isso é ótimo. Eu planejei isso a minha vida toda. Deu certo os seus planos, viu? E estou sendo recompensado por isso. Graças a Deus. E vai ser melhor ainda quando o meu netinho chegar. Vai, né? Vai, né? Meu Deus do céu. Tá ansioso? Vai. Tá até mais do que? Nossa senhora. Sabe, o tempo todo eu pergunto. Cadê meu neto? Cadê meu neto? Que hora que vai vir e tal, sabe? É tipo você... É... Saber que vai ganhar um presente. E esse presente está vindo... Sim. Verdade. Está vindo na sua computadora. Mas está vindo. É que você fica ansioso. É. Deixa eu te fazer uma pergunta. Como é a sensação de ver o seu filho chegando no nível que ele está hoje, a ponto de estar na Espanha, competir um campeonato europeu com um dos maiores atletas do mundo para conquistar uma vaga da Olimpia? Olha, na verdade não dá para a gente descrever muito, porque... É... Primeiro, eu não falei com ele para sentir o clima. também, porque você pode definir algumas coisas, como essa, por exemplo, ele está aí para disputar a nível de mundo, mas... Quando você está presente, é um outro sentimento. Você tem uma outra definição. Mas assim, para mim, eu estou tipo numa bolha. Sabe? Eu estou numa bolha, num balão, voando, a terra lá embaixo, e eu lá em cima, no céu, sabe? É muito louco também. É louco de explicar. Se eu tivesse presente, eu acho que a sensação seria dez vezes mais. Com certeza. Eu já estaria fora de obra. Verdade. É muito gostosa a sensação, é muito boa a sensação. Muito boa. Meus amigos, assim, é fã dele também. Eu tenho uma galera boa de amigos, que a gente toma uma cachaçinha, e assim, ao sábado a gente se encontra, tipo ontem, ele foi tema. Olha que legal. É o tema lá do nosso encontro lá. Todo mundo conversando a respeito, torcendo, torcendo, torcendo. Agora eu que vou fazer um agradecimento a você, por ter nos dado, um menino com essa genética maravilhosa, e além disso, uma pessoa sensacional, que cada pessoa que fala com ele, fala da humildade dele, fala das raízes dele, fala de tudo que ele aprendeu com você. Então eu estou te agradecendo em nome do Brasil, em nome da Max Titano, em nome do Renato Cariani, pela criação desse menino, porque ele é sensacional. Uma hora que a gente tiver a oportunidade de conversar mais, eu quero que ele conte a história do Parabrilha do Fiat. Ele vai contar pra vocês aí depois a história. É, foda. Eu já fui o menino que deu trabalho, já. Depois a gente vai fazer ele contar. Foi um prazer falar com você, viu? Satisfação imensa, meu amigo. Estou de humor a você, viu? Manda uma mensagem pro Brasil aí, que ele está assistindo você nesse momento. Brasilzão, Vamos torcer pra esse garoto. Ele já está dando certo. E vai dar mais certo ainda. Te cuida, Schwarzenegger. Que foda, pai. Valeu. Ei, também te amo muito, pai. Te amo muito. Não tem... Não precisava nem você ser campeão. Não precisava nem você ser campeão de nada. Eu sempre te amei. Obrigado, pai. Você é foda. Agora tem um pouquinho pra mais, né? Sim. Fique tranquilo, viu, pai? Obrigado. Fique tranquilo, tá? Fique na sua bolinha assim, voando alta ainda. Porque isso é bom. Continue orando por mim, pai. Tá bom? Porque eu vou continuar orando aqui por você. Tá? E vai dar tudo certo. Tá bom? Cabeça no lugar. Sim. Senta bem. Tranquilidade. Mas não deixa a cor de bobina ver. Sim. 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 Pode deixar, pai. Tá bom. Te amo, viu? Feliz dia dos pais de novo. Tchau, tchau, meu filho. Para de chupar bico, rapaz. Isso, ó. Chupa uns geladitas aí, ó. Isso. Isso, garoto. Te amo muito. Obrigado por tudo que você fez, tá? Não tem como pagar tudo que você fez. E eu nunca vou esquecer. Nunca vou esquecer. Vou falar agora. Eu nos seus braços. Eu nos seus braços. Num dia de chuva. Você crendo que eu ia para a escola. Para mim não perder a aula, você me levou no braço. Na lama. Subindo uma ladeira. Nunca vou me esquecer disso, mãe. Nunca, nunca, nunca. Entendeu? E eu vou te trazer todo o orgulho do mundo. E muito mais ainda que você merecer. Tá bom, mãe? Tá bom, mas eu também te amo muito. Eu também te amo muito. Te amo muito, mãe. Obrigado por tudo. Não vale, meu filho. Eu te amo muito, viu? Tá. Fique tranquila, tá? Não chore não, mãe. Chore não. Fique tranquila. Tá bom? Beijo pra vocês. Depois a gente se fala mais, tá? Amém. Beijo. Tchau. Amém. Cara, que foda, né? Isso. Isso que eu vou falar pra vocês. É uma coisa que eu nunca vou esquecer. Acho que foi uma das coisas que me... Me fez querer correr um pouco mais, né? Atrás de melhorar a vida dos meus pais. A gente sempre foi humilde. Mas uma coisa que meu pai e minha mãe queriam era que eu estudasse, mano. Sempre. Meu filho. Apesar de tudo estude. Nunca deixei de tudo pra trás. E teve uma época que eu era pequeno. Mas eu nunca me esqueci. Dia de chuva. Todo mundo que me conhece sabe que lá em casa, a Laga, sabe que na época as ruas eram tudo de barro. O prefeito não tinha assaltado nem nada. Eu precisava estudar. A mãe queria que eu estudasse. Começou a chover forte e aquele lamassado do cacete. Ele... Meu filho, você vai pra escola. Ela pegou no braço e saiu. Com os pés todos cheios de lama e me deixou na porta da escola. Eu todo limpinho, todo arrumadinho pra ir pra escola. Disso eu nunca me esqueci, mano. Disso eu guardei pra mim. Porque a gente vê o esforço dos nossos pais, mas você só compreende bem depois. Quando você tá distante. Quando você não tá mais perto. Pra poder conviver mais ainda com eles. Então, velho, isso é uma forma que eu trago pra mim me motivar. Não só essa lembrança, mas várias outras dificuldades. Não só de dificuldades, mas também como conquistas e felicidades também. Sorrisos que eu tive. E é isso, família. Família é uma coisa muito importante, né? Honre seus pais. Que Deus vai te honrar na terra, que Ele tá me honrando hoje. E é isso aí, família. Tamo junto. Ramon, avalia o shape do Maurício. Não, para. É... Ah, o vídeo. O vídeo mais esperado. Não, ainda tem que depilar que aí fica mais marcado. Ah, depois. Mas aí é perto do palco. Olha os costas, mano. Olha isso, mano. Desgramado, mano. O peitoral melhor lado. De pose eu vou pegar, amanhã é bom, hein? Olha, mostra o meu costo, mano. Ele sabe do bagulho. E lembre dessa frase, ó. Nada é impossível. Nada é impossível. Bora. E... Dá um treino. Relaxa. Boa. Conjunto todo, ó. Mano, ele faz as possíveis certinho, mano. Virou de clássico, hein, né? Ei, isso daí é meu, viado. Muito foda, mano. Vocês viram, né, mano? Competi quando? 2035. Não. A gente vai na Europa agora, a gente já se inscreve lá, você também. No Europa Amador, você acha que dá? É, com certeza. Só pintar? É. Tirar os pelos primeiro. Tem que depilar, né? Tem que depilar. E... Pisar... Deixa eu tomar boi. Deixa eu tomar boi, né?